Olá, queridos! No vídeo passado eu falei para vocês que nós responderíamos agora, nesse próximo vídeo, perguntas que vocês me enviaram sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada, lá na caixinha de perguntas do Instagram. Então, como eu não consigo responder todo mundo em 24 horas, o tempo que fica disponível, eu guardei algumas perguntas de vocês para trazer aqui e ajudar um pouco mais nesse esclarecimento de dúvidas. Se você não assistiu o vídeo passado, no vídeo anterior eu falei sobre o que de fato caracteriza um TAG, porque eu vi que algumas pessoas estavam com uma ideia equivocada do que é chamar uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, então resolvi fazer esse vídeo. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card que o Bruno vai colocar para você ter isso bem esclarecido, tá? Então, vamos começar a tirar essas dúvidas. Convido você a clicar no botão vermelho e inscrever-se nesse canal, ativar o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta para começarmos. Bom, eu vou ler aqui as perguntas, não vou colocar o nome, né, porque foi colocado na caixinha, então preserva o anonimato aí, a individualidade da pessoa. A primeira pergunta foi a seguinte, quando tem um diagnóstico de TAG, é difícil acertar a medicação? Os médicos mudam direto. Bom, essa pergunta é muito boa porque ela não responde apenas para TAG, ela responde também para quadros depressivos, por exemplo. Eu fiz um vídeo aqui no canal já uma vez, vou deixar também para vocês, de pessoas que passam mal com diversas medicações e têm dificuldade de acertar, quando a gente está falando do uso de medicamento mesmo, da alopatia ali, do remédio da farmácia, tá? Pessoas que têm dificuldade porque passam mal e também existe a dificuldade relacionada a acertar de fato o medicamento por diversos motivos, vou falar para você. Existem pacientes que têm polimorfismos genéticos em relação ao funcionamento de medicamento. Então tem gente que passa muito mal com determinada medicação e outro que não, que se adapta super bem e super gosta do efeito terapêutico e fica com uma recuperação enorme da qualidade de vida. Realmente é aquilo que a gente quer. Outras pessoas não. Então elas passam mal e, portanto, essa troca acaba sendo muito desgastante para elas e, acreditem, para o médico também. E essa mudança, ela tem tanto motivo de não adaptação, quanto motivo de, de fato, não atender a resolução dos sintomas de mais de 50%, né? Vamos pensar em quantidade, em 45 dias e o paciente ainda estar muito disfuncional. Mas eu fiz aqui um outro vídeo falando sobre sintomas residuais, por que que não fico bem mesmo tomando remédio, porque existem outras coisas que precisam ser feitas num tratamento além de um medicamento. A gente sabe que algumas pessoas precisam, de fato, tomar algo e, às vezes, há uma dificuldade em acertar. Por isso que, inclusive, a gente começa com doses muito baixas, né? Pelo menos na minha prática, eu começo com dose bem baixinha, subindo devagar quando precisa de remédio, para que o paciente tenha o mínimo de efeitos colaterais possíveis se ele tem uma questão com aquele medicamento. E, mesmo assim, a gente sabe que, ainda assim, pode acontecer de alguém ter algum tipo de intolerância ou de qualquer questão relacionada a efeito colateral. Mas, quanto mais cuidado, menos isso acontece. Então, as outras coisas que precisam ser feitas estão relacionadas à alimentação, à mudança de comportamentos e à observação, né, em relação a quadros inflamatórios, especialmente intestinais. Eu falei aqui no vídeo de intestino, emoção e cérebro, acho que é assim, o Bruno vai colocar aqui para vocês. Eu nunca lembro o título de todos os vídeos, né? Um vídeo que relaciona intestino, cérebro e as emoções, que também é muito importante que você, que está com dificuldade sobre essa questão de acertar medicamento, possa assistir e prestar atenção em outros aspectos importantes, né? Eu não acredito muito num tratamento de TAG em que a questão principal seja acertar o medicamento, por mais importante que isso também seja. A regulação da preocupação excessiva, né, que é o principal ali no transtorno de ansiedade generalizada, ela exige uma redução desse estímulo cerebral, desse estímulo de preocupação. Então, técnicas de relaxamento, o exercício físico, a própria meditação que eu já falei no outro vídeo e a psicoterapia são importantes para o entendimento, inclusive, do próprio paciente sobre como ele funciona. Porque eu entendo que a pessoa queira abolir todos os sintomas que ela tem e o que ela mais quer é alívio do que ela está sentindo, certo? É isso que a pessoa quer. Mas uma coisa muito importante é entender como você tem funcionado, como que você se comporta no mundo diante das situações e como tem reagido. Por isso que é muito importante esse entendimento, esse conhecimento de si mesmo, num processo terapêutico, leituras sobre isso, percepção, né, de como é que você está se comportando quando preocupado. Porque eu sei que tem a questão do pensamento excessivo, mas essa auto-observação e essa mudança de forma de se comportar, de pensar, de gerir tudo isso, ela é extremamente importante e vai dar às pessoas que partem para essa linha, né, para esse entendimento de si, um crescimento enorme e uma aceleração em relação à melhora da funcionalidade de vida. Uma aceleração de efeito terapêutico. Porque eu sei que há uma impaciência própria do quadro, uma impaciência no que diz respeito a Ah, já estou tomando há 20 dias e ainda não estou melhor, estou tomando há um mês e ainda não estou melhor. Então, é preciso perceber isso porque não é tão rápido assim que zera de sintomas, né, não é tão rápido assim que todo esse processo se ajusta, porque existe uma série dessas outras coisas, como eu expliquei para você. Então, troca-se de remédio, respondendo, finalizando essa pergunta, troca-se de medicamento várias vezes, quando existem muitas coisas relacionadas aos sintomas que ainda não foram resolvidas, mas eu pessoalmente acredito que isso não é a única coisa a se fazer, tem várias coisas a se fazer e que você que mandou essa pergunta precisa se preocupar. Então, convido você a pensar sobre essas coisas que eu te falei, tá bom? A segunda pergunta é, doutora, quem tem TAG tem que tomar ansiolítico para sempre? Tomo sertralina há 9 anos. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que sertralina não é um ansiolítico, sertralina é um antidepressivo também usado em quadros de ansiedade, que aliás, tem se pensado muito sobre essa questão do nome antidepressivo, né, porque é usado para diversas coisas, tem se discutido sobre usar o nome da classe, né, da função e não necessariamente antidepressivo, antidepressão. Então, a sertralina é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, cuja função é aumentar a quantidade de serotonina entre os neurônios e, portanto, inibir a excitação cerebral a partir de uma outra via indireta do nosso neurotransmissor de inibição chamado GABA e também pela ação da própria serotonina. Mas ela não é um ansiolítico, apesar de atuar acalmando você a médio e longo prazo. Os ansiolíticos são os que a gente chama de tranquilizantes, né, os calmantes da classe de bens diazepínico, por exemplo, como bromazepam, clonazepam, alprazolam, diazepam. Então, esses são os chamados ansiolíticos e outros remédios. E tem ação na ansiedade, vamos até falar, né, na quebra da ansiedade, por isso que as pessoas pensam na ideia de ansiolítico, que também atuam no TAG, como, por exemplo, pregabalina. Mas, sobre a sua pergunta, vou usar esse remédio a vida inteira? Eu não posso dizer pra você que você vai usar o remédio a vida inteira. Primeiro porque seria, não seria muito prudente da minha parte te dar essa resposta, porque isso é muito relativo. Tudo depende do grau de comprometimento do paciente, depende de outras coisas que ele faz também relacionado ao próprio quadro e tratamento. Quando a única coisa que a pessoa faz relacionada ao tratamento é o uso do medicamento, aí sim é possível que ela tome por muitos anos. Por isso que esse canal existe, por isso que a gente fala de outras coisas aqui, pra que você saiba que existem outras coisas pra você fazer e não apenas tomar o medicamento. E aí entra a mesma coisa que eu falei na pergunta anterior, sobre mudança de padrão alimentar, exercício, meditação, psicoterapia, uma série de coisas, coisas que você pode fazer, inclusive em casa, né, com outros vídeos que a gente já fez aqui, sobre técnicas pra acalmar, técnicas pra melhorar, inclusive, a respiração, que melhora consideravelmente o seu nível de calma, tá? Convido você a dar uma olhada em outros vídeos aqui no canal que a gente falou sobre isso, tá bom? E a outra pergunta se junta com essa, e por isso que eu coloquei aqui logo depois dessa, que é a mesma resposta, na verdade, ele perguntou, A mesma resposta é pra você, né, dessa terceira pergunta, porque precisa fazer outras coisas. E sim, você pode ficar mal-humorado, né, que é a ideia de irritabilidade muito típica no transtorno de ansiedade generalizada não tratado, porque quando você para, os medicamentos que você citou que usa, tem ação serotonérgica, que é esse aumento da serotonina entre os neurônios, e, portanto, gera calma em você, gera uma sensação de maior tranquilidade. Mas você precisa de outras estratégias pra aumentar a sua calma, né, pra diminuir a sua irritabilidade, que não só com o remédio. A gente só vai saber se você vai usar por muito tempo, pela vida toda, como as pessoas dizem que, olha, a gente tem muito paciente que usa muito remédio por bastante tempo. A vida toda, eu acho esse nome muito longo, né, essa ideia muito longa. As pessoas que normalmente vão tomar a vida inteira, já usaram também outras estratégias, ou vão usar uma dose muito baixa, eu convido você a não ter essa ideia exata na sua cabeça, mas sim a pensar nas outras coisas que eu falei aqui, que também atuam na melhora do seu quadro, e que podem fazer uma enorme diferença, inclusive na sua ideia de que vai tomar pra vida toda. Tá? Convido você a ver o vídeo sobre intestino e emoções também, isso faz diferença, e não deixa, não deixa de fazer exercício, e se você tá indisposto, né, essa pergunta foi um homem que fez, então se você está indisposto, e se você sofre a mesma coisa que ele, se sente indisposta, desanimado, porque é típico, faz exames, procura um clínico, procura ajuda pra melhorar essa disposição, pra que você consiga fazer exercício. Eu acho muito difícil tratar TAG com paciente sedentário, assim, o exercício ajuda muito, eu tenho pacientes que mudam muito quando fazem, e percebem isso, e acabam não deixando de fazer, porque vai funcionar, funciona como um medicamento a mais ali, né, uma terapêutica a mais, que faz muita diferença. E a quarta pergunta, também é sobre TAG, né, e ela diz o seguinte, tenho TAG, não consigo ficar parada no trabalho, não imagino fazendo meditação. Adorei ela falar isso, porque é bem comum imaginar-se impossível de meditar, e especialmente na inquietação de quem tem TAG. Primeira coisa, a pergunta é se essa pessoa está se tratando, se não está, precisa tratar. A outra coisa é procurar, se for possível pra você, reservar um tempo pra, de fato, fazer um exercício aeróbico, associado a anaeróbico, o personal vai fazer isso, né, o educador físico vai te ajudar nisso, se você puder, né, ter um profissional desse ao seu lado, mas essa inquietação, quando trata, associada a isso que eu estou falando, e assim, três vezes por semana no mínimo, né, fazer, de fato, isso de forma regular, essa inquietação costuma diminuir consideravelmente, e você pode se sentir mais capaz de meditar, mas eu quero te dar uma notícia sobre isso. Meditação, existem diversos tipos, e muitos pacientes de ansiedade não funcionam com esse tipo de meditação, mais conhecida, né, da respiração e da, do sente o que você está respirando e tudo, eu sei que é o que mais as pessoas conhecem, e é a principal ideia de meditação que se tem, mas alguns pacientes, com transtornos de ansiedade, não conseguem realmente meditar, com alguns tipos de meditação. Nós vamos fazer aqui no canal, é um vídeo que está programado, para a gente fazer meditação mindfulness, né, mas com objetos, que é mais comum funcionar com pacientes, com esse nível de inquietação. Então, eu quero dizer para você, não se sinta frustrada por não conseguir meditar, foi uma moça que me mandou, não se sinta frustrada, porque pode acontecer de você não conseguir, se a técnica não foi direcionada para o seu tipo de ansiedade, tá, existe inclusive hoje protocolos só para pacientes com esse tipo de característica, tá, então, não se frustre, mas também não desista, porque isso faz uma enorme diferença na sua vida, tá bom? E a última pergunta é, terapia cognitivo comportamental pode melhorar tanto a agorafobia quanto o TAG? Sim, a terapia cognitivo comportamental é uma abordagem da psicologia que tem uma ótima resposta no TAG e na agorafobia, então, sim, pode ajudar a melhorar, então, convido inclusive você, se tiver acesso, se for possível fazer. Não sou do tipo que acredita que somente um tipo de abordagem da psicoterapia vai funcionar, então, tudo depende de cada paciente, tudo depende do acesso, né, e da experiência do psicoterapeuta, mas a sua pergunta sobre TCC, terapia cognitivo comportamental, pode ajudar a melhorar? Pode, incentivo, faça, se assim você puder, certo? Bom, espero que esse vídeo de dúvidas tenha ajudado você, vou selecionar outras perguntas de vocês, tanto aqui no canal, quanto no canal inteiramente lives, quanto na caixinha de perguntas lá do Instagram, quando a gente fizer, e convido você a colocar aqui, se você tem alguma questão, alguma dúvida, se ficou em dúvida sobre algo que eu falei, às vezes não fui clara em algum momento, então, coloca aqui embaixo, e convido você a fazer parte, tanto desse canal, inscrevendo-se no botão vermelho, quanto no nosso canal de lives, o inteiramente lives, em que a gente conversa a cada 15 dias, sobre assuntos que inclusive vocês têm me pedido, porque lá tem o formulário que algumas pessoas já preencheram, inclusive, se você não preencheu lá no canal, em que eu falei na live, tanto embaixo, em cada vídeo tem um link para você clicar, e preencher sobre o que você quer que eu fale, afinal, a construção, tanto desse canal, quanto do inteiramente lives, é uma construção nossa, então, faz diferença para mim, saber o que você quer que eu fale, tá bom? Então, muito obrigada por estar aqui, inscreva-se nesse canal, inscreva-se no outro, e eu aguardo você, em nosso próximo vídeo, até lá. Tchau.